Oi pessoal, Raquel, Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês da aula do Tico. Tico e Bolinha são esses dois maltezinhos que eu tenho trabalhado com eles há algum tempo. E basicamente o problema que a gente tem com o Tico é justamente a possessividade com a mãe dele que tá aí. Esse cachorro que tá em cima do sofá é o Bolinha, o segundo cachorro da casa. E o Tico é o cachorro que tá comigo. Hoje a gente tá fazendo um trabalho bem interessante que eu acho legal mostrar pra vocês. É um trabalho de direção, é um trabalho de condução e um trabalho de recall com a e-caller junto com a guia que eu tô fazendo com o Tico. Um dos grandes problemas do Tico é justamente a possessividade que ele tem com a mãe dele. Sem que ele fica no colo dela ou perto dela, ele quer avançar nas pessoas. Então esse sempre foi um problema grave em relação a ele. E a gente tem trabalhado uma série de outras coisas ao longo do tempo pra melhorar isso. Como trabalhar bastante o exercício do place, trabalhar com distância e duração. E fazer com que ele se torne um cachorro mais confiante e distante dela. Mas hoje foi um dia pra gente trabalhar especificamente nessa questão da proximidade. Eu não quero que ela nunca tenha contato com ele, mas eu quero que ele saiba o que fazer quando ele tá perto dela. Então o que eu tô fazendo com ele é simples. Hoje foi um dia de bastante chuva, então a gente usou o espaço interno da casa pra treinar isso. Porque é justamente onde o problema tá. E é um dos pontos pelos quais eu falo bastante pra vocês sobre trabalhar dentro de casa. Tem muita coisa que a gente faz dentro de casa. O que é que eu fiz aí com ele? A gente tá alinhando bastante o sinal da E-Colo com ele. Eu quero que ele aprenda a parar, andar do meu lado e prestar atenção em mim. Basicamente é isso. Essa questão do sofá é o seguinte. Eu tô conduzindo ele pro sofá. Eu tô permitindo que ele fique do lado dela. Às vezes eu até coloco ele no colo dela, em cima da almofada. Só que ele precisa voltar pra mim. É aí é onde pega bastante a questão da direção, que eu falo sempre pra vocês. Quem direciona o exercício nesse momento sou eu. E claro que a intenção é eles, dentro da família, trabalhar esses exercícios também. Mas como a mãe dele é o ponto de força dele, né? Onde ele se sente mais forte. Eu quero que ele entenda que ele, quando eu chamar ele, ele tem que sair. Independente da sensação que ele tem com ela, ele tem que se sentir bem sozinho. É assim que a gente cria confiança no cachorro. Ele precisa ficar forte o suficiente sozinho pra ele não depender desse contato dela. Então, todas as vezes que eu me aproximo dela, ele já não teve mais reação nenhuma, que foi excelente. Mas o que eu quero é que ele aprenda a vir pra mim, independente dele. Que confortável esteja a situação. Então, vocês vão me ver repetindo o processo inúmeras vezes. Eu trago ele, põe ele no colo dela, faço carinho nele, que é uma coisa quase que impossível de fazer. Então, isso só tá acontecendo porque eu tô dando direção pra ele nessa situação inteira. E, assim que ele tá lá, eu chamo ele de volta. Aonde a coleta eletrônica tá entrando? Nos sinais imediatos, tá? Assim que eu chamo ele pra mim, eu aciono o colar. Assim que ele se compromete a vir, eu libero a pressão e espero ele vir. Ele vem até mim, eu recompenso com bastante afeto, que é o que tem mais valor pra ele nessa hora. O bolinho é o segundo cachorro da casa, só tá assistindo a situação. É importante ele só ver que existe alguém direcionando esse exercício. Algumas vezes vocês vão ver que o Tico nem sobe no colo dela. Ele só fica do lado, mesmo assim, tá ótimo, não tem problema. Eu sei que qualquer proximidade com ela é o suficiente pra desencadear o comportamento ruim. Então, eu faço o mesmo processo, eu dou o carinho pra ele no momento certo e chamo ele. Às vezes ele reluta um pouquinho, quer ficar, eu dou o sinal, ele vem. Então, ele já tá muito melhor. Desde a sessão da semana passada, que a gente começou a fazer isso no ambiente externo, usando o colar, o sinal do colar, justamente pra ele entender que, ó, quando esse sinal acontece, eu paro o que eu tô fazendo e volto pra você. Seja o momento que for, seja o que for que estiver acontecendo ao meu redor. Esse é o ponto mais importante. Por isso que essa ferramenta é tão sensacional em uma série de aspectos e eu quis mostrar esse vídeo pra vocês hoje, porque é um outro exemplo bem legal de como ela pode funcionar, tá? Vale lembrar pra vocês que eu já fiz um processo de introdução com a colar eletrônica com ele. Então, não é a primeira vez que ele tá usando, tá? Eu vou impedir aí, foi quando ele se empolgou um pouco demais, quis pular em mim, eu também não quero isso, eu quero que ele saiba aceitar carinho sentado no cantinho dele. Então, agora, por exemplo, ele nem foi pro colo dela de novo, mas tudo bem, ele se aproximou dela, ele não fez nada de errado comigo, eu tô recompensando ele pela tolerância dele. E, muitas vezes, ele já tá vindo sozinho, ele mesmo tá se antecipando, que é uma coisa super difícil pra ele. Ele, normalmente, quando chega perto dela, ele não quer sair de jeito nenhum. Dessa última vez foi bem legal, porque ele já veio sozinho, eu nem precisei fazer muito esforço, eu só chamei. Então, eu só tô usando o sinal pra casar com esse momento de chamar aí onde entra o recall nesse treino, tá? Recall não é só um exercício pra você fazer em ambientes abertos, ele serve pra uma série de coisas dentro de casa. Principalmente quando você tá num ambiente diferente, um pouco mais distante do cachorro, você quer que ele volte pra você. Esse momento aí eu tô marcando justamente quando eu paro, ele para e olha pra mim. Então, marcar o contato visual é essencial, tá? Principalmente quando ele está trabalhando mudança de comportamento. É importante que o cachorro olhe pra você e dê em você essa referência do que fazer. É legal que vocês não conhecem ele, mas pra quem conhece, pegar nele quando ele tá do lado dela era uma tarefa quase que impossível. Então, ele gosta muito de carinho, mas uma vez que ele chega perto dela, ele muda. Então, é isso que a gente tá querendo mudar. Quando eu falo pra vocês sobre disciplina, sobre regras, não é porque eu não quero que vocês tenham uma relação afetiva com seus cachorros. Eu acho que tudo no momento certo e na medida certa é válido. Pra ele é importante reconstruir essa associação. Ele aprender como estar do lado dela e quando sair do lado dela. De novo, o foco com esse cachorro é fazer com que ele se torne um cachorro mais confiante. Tudo que ele faz é porque ele é extremamente dependente da presença dela, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele se torne um cachorro mais independente. Aí foi a primeira vez que eu chamei ele sem a guia. Foi engraçado porque ele se comprometeu a vir, mas ele ficou meio receoso de descer os degrauzinhos da escada. Mas eu fiz bastante festa com ele porque ele veio. Eu não tava mais segurando a guia, eu não tinha feito mais nada. Eu simplesmente chamei ele. Então, esse era um grande teste. Na verdade, a gente nem tinha programado pra associação chegar até aí. Mas como ele tava indo tão bem, eu falei, não, vamos repetir o processo pra ver se a gente consegue essa resposta só com colar, que é o objetivo final. Não era o objetivo dessa sessão em particular, mas é o objetivo final desse treino, principalmente pra quem quer usar a cola eletrônica no dia a dia. É o cachorro poder responder esse sinal, mesmo quando você não tem a guia na mão. Claro que o início do processo tem que ser feito com a guia, porque a guia significa direção nessa equação, tá? O sinal sozinho pode não representar nada pro cachorro. Se ele não entende o que você quer dele, ele não vai saber o que fazer. Então aí, de novo, eu comecei a reintroduzir a ideia do sinal sozinho. Eu ajudei ele só pegando na pontinha da guia e ele veio. Então a gente vai repetir esse processo mais algumas vezes. Nada disso é perfeito, mas é um excelente começo, principalmente pra um cachorro como ele. Eu não quero deixar ele chegar no processo de explosão, no processo de ele ficar tão possessivo com ela que ninguém consegue chegar perto dele. Então eu quero recriar essa mecânica de ir no seu sofá, que é uma escolha final de cada um, tá? Então você pode, como eu sempre falo, você até pode ter o seu cachorro no sofá, na cama, onde você quiser. O importante é o seu cachorro poder responder a essa direção que você dá. É a hora de sair. Então esse é um momento interessante que ele ficou um pouco na dúvida, se descer ou não da escada. Mas agora ele já veio sozinho, eu não precisei mais segurar a guia. É o poder das repetições. De você deixar o exercício claro o suficiente pro cachorro, pra que ele entenda exatamente o que você quer. É ser justo com o animal. Então não é só praticar uma, duas, três vezes. Repita, repita, repita o exercício todos os dias. Faça sessões onde a repetição seja o suficiente pro cachorro entender de verdade o que você quer. É legal que o Bolinha tá só assistindo a sessão. Então é super bacana isso, quando você tem um segundo cachorro que sabe respeitar o seu espaço, o seu momento de atividade com o outro cachorro e não intervém. Isso é ótimo. Então ele fez um papel super fundamental aí na equação. Como eu falei antes, eles vão viajar agora junto com a família. Vai ser super importante ele saber se comportar nos ambientes. E pro Tico vai ser essencial ele poder sair de perto dela em certas situações, porque ele vai pra um país onde as regras são bem mais firmes. As pessoas não vão necessariamente aceitar qualquer tipo de comportamento negativo dele. Então é muito importante a gente focar nisso. Tá vendo? Às vezes ele trava um pouquinho no meio da escada e eu tenho um pouquinho de paciência pra esperar e chamar ele. Se eu vejo que ele não entende, eu pego a pontinha da guia e ajudo. Só isso. Então eu quero que o cachorro comece a completar o máximo do exercício possível sem que eu tenha que dar essa direção o tempo todo. Mas é importante a fase de direção acontecer com bastante fundamento pra que o cachorro realmente saiba o que fazer no final. Então, com a sensação, fenomenal com ele. Eu não esperava que ele fosse tão bem. Essa questão da proximidade de um copo todo é uma coisa super forte. Então eu faço um peso enorme pra gente ver o resultado dessa maneira. Esse é um excelente exercício pra todos vocês que têm câncer possessivos, pra todos vocês que têm essa questão do cachorro dentro de casa que não responde pra vocês. Quem investir na coleta eletrônica pode fazer isso muito bem. Dá pra fazer sem a coleta eletrônica? Até dá, mas requer mais repetições manuais. E depende muito do cachorro como ele vai responder o início do exercício. Eu gosto bastante de usar as duas coisas, a guia e o sinal do colar, pra gente deixar esse exercício o mais claro possível pro cachorro. Então a fase da escada foi uma fase que ainda ficou com algumas dúvidas, mas a gente ajuda até ele chegar no final. Ajudar não é o problema. Eu quero que quanto mais direção, se a gente tiver que repetir esse exercício 20, 30, 40, 50 vezes, vamos repetir. O importante é que fique claro o suficiente pra ele e ele saiba exatamente o que ele precisa fazer aqui. Tá bom, pessoal? Espero que ajude vocês. Eu acho que é um exercício bacana, é um cenário um pouquinho diferente, que vale a pena vocês considerarem pra vocês que têm casos como esse. Tá bom? Beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.